Cara, você já sentiu que às vezes para você conseguir improvisar uma música de jazz, ou pelo menos uma música que tenha muitos acordes, é quase como um superpoder e só pouca gente consegue realmente ser fluido tocando dessa forma? Hoje eu vou te passar alguns exercícios que me ajudaram muito para obter fluidez em músicas que têm muitos acordes e ao final desse vídeo você vai dar um grande passo à frente na sua improvisação. Bora? Vamos começar pelo começo. Tenha uma música que você vai usar para estudar. Eu acho que compensa muito mais você estudar improviso com uma música, ao invés de você estudar com uma backing track ou um vamp ou às vezes um loop que você fez. Por que eu digo isso? Eu falei uns dois vídeos atrás, eu acho, que para você ter um bom solo você precisa ter uma certa emoção que você quer imprimir naquela música. Você tem que ter alguma coisa que você quer dizer, alguma vibe, alguma sensação que você quer passar no seu solo. Quando você está improvisando em uma música ao invés de uma backing track, o compositor já fez esse trabalho para você. Cabe a você escolher se você quer realçar o que a música já te dá ou se você quer fazer alguma coisa para contrastar e manipular o que a música já te deu para você às vezes tocar uma coisa que soe diferente da intenção original. Também é importante você estudar como a música, na minha opinião, porque toda música tem harmonia e melodia. Mesmo que às vezes não pareça, dependendo da execução, como que é a música tocada, às vezes é um riff, mas um riff, por exemplo, pode estar em mi menor, em ré menor, ele pode ir de mi para fá, ele pode ir de mi para ré bemol, sei lá. Sempre tem uma harmonia rolando, mesmo que não sejam acordes sendo tocados. Estudando esses elementos de músicas alheias, você acaba trabalhando no seu próprio repertório musical. Seja ele literalmente conhecimento de músicas ou repertório de sons, às vezes é um repertório de climas, de acordes, de solas, de frases, qualquer coisa assim. Você acaba fazendo um desenvolvimento maior de quem você é como musicista. Agora, vamos para os exercícios propriamente ditos. Um exercício que eu gosto de fazer muito é você pegar uma linha, geralmente são quatro compassos, você pegar quatro compassos de uma música que você gosta, separar eles e trabalhar neles apenas. Ao invés de você pegar uma música que, sei lá, às vezes é uma forma ABA de 32 compassos, muito mais fácil você simplesmente pegar quatro compassos, trabalhar esses quatro compassos, aprender a tocar eles fluidamente, estudar em várias posições do braço, e aí você passa para os próximos. Isso vai te ajudar a decorar a música muito mais fácil e quando você terminar, quando você chegar nos últimos quatro compassos, você vai ter um domínio sobre ela incomparável. Sem contar que você evita se sentir sobrecarregado com uma música nova que você nunca viu, com acordes e melodias que você nunca tocou na sua vida, e vai tentar decorar de uma vez só. Geralmente, isso não dá muito certo, você acaba se sentindo sobrecarregado ou, no mínimo, não vai conseguir tocar com tanta intenção e tanta consciência quanto você poderia. Um parênteses muito importante que eu quero abrir aqui é, em geral, para aprender uma música, se é uma música que tem mais acordes, é uma coisa um pouco mais complexa, eu recomendo você pegar uma partitura para você poder ler os acordes, a melodia e aprender. Tirar de ouvido eu recomendaria também, mas é um pouco mais difícil, tem música que não dá, é muito complexa e chega-se inconveniente, a não ser que você esteja estudando percepção musical, o que, por sinal, eu acho uma coisa incrivelmente válida. Mas, para improvisar, eu acho que você tem que ter a música decorada, porque, dessa forma, você não tem que gastar energia cerebral, né? Seu cérebro tem uma quantidade limitada de CPU que você pode gastar com tarefas fazendo ao mesmo tempo. Se você está gastando um pouco da CPU cerebral que você tem, em ler uma partitura, você não está colocando seu coração, seu cérebro, seu corpo e sua alma inteiros no seu solo naquele momento. Se você decorar, não só você pode manipular a harmonia de maneiras que você simplesmente não conseguiria fazer lendo as coisas, mesmo que não seja à primeira vista, você consegue extrapolar a harmonia, você consegue, às vezes, fazer uma substituição, fazer coisas mais complexas. Você precisa se preparar antes, é uma coisa que, muitas vezes, vem na sua cabeça antes de chegar àquele acorde. Então, se você quer fazer uma substituição de um Mi menor 7 por um Sol maior com sétima e quinta aumentada, assim que você vira aquele Mi, já quase passou e não vai dar para fazer o que você quis fazer. Coisa assim, sabe? Esse é um exemplo, às vezes, meio esdrúxulo, mas é mais ou menos isso que eu quero explicar. Se você está curtindo as dicas até agora, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque senão você não recebe a notificação de vídeo novo, deixa o seu like e deixa o seu comentário, deixa aí um exercício que te ajuda muito nessas horas, se você tem algum, ou se você não tiver e tiver muita dificuldade, deixa aí a sua dificuldade também, porque eu respondo e te ajudo com o maior dos prazeres. E, dessa forma, todo mundo pode se ajudar um pouco. O canal tem crescido muito recentemente e fico muito feliz, muito grato a vocês e é por causa dessas interações que isso tem acontecido. Então, vamos continuar crescendo aí o canal, porque é uma maneira ótima que você tem de me ajudar, de retribuir e, honestamente, de fazer essa comunidade que a gente está criando crescer. Então, bora lá! O segundo ponto que eu quero falar hoje é o seguinte, usa a melodia da música para te guiar. As músicas mais bem escritas sempre têm melodias ótimas e o fato delas serem ótimas melodias tem que servir como um alicerce para o seu improviso. Aprenda bem a melodia, entenda as funções harmônicas que as notas estão cumprindo, isso soa muito complicado, mas não é, eu vou te mostrar uma ideia já já. E aí, depois, com essas informações, se você tiver ela bem internalizada, você vai conseguir usar isso para guiar o seu solo, para fazer o seu solo soar especial e, às vezes, remeter à melodia da música, que, afinal de contas, é o que dá a essa música a identidade dela. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer. Na música Ana Maria, do Wendy Shorter, a gente tem a melodia da seguinte forma, certo? Eu vou tocar numa espécie de chord melody, mas você vai conseguir ouvir. Certo? Vamos ouvir agora a melodia sem os acordes. Um, dois, três, quatro. Agora, o que acontece? Essa música, ela começa com um sol maior sete. Pode ser Lídio, pode ser Jônio, no momento não interessa para a gente. O que interessa é o seguinte, começa com um sol maior e a melodia está na quinta. Aí, o que acontece? O segundo acorde da música é um mi bemol maior com baixo em sol. Basicamente, um mi bemol com baixo na terça, que é a nota sol. Como a música está em sol, isso aqui é mais ou menos uma modulação para o modo menor, para o modo eólio. Aí a gente sabe que a melodia vai da quinta para a sexta menor, que é a nota característica do modo eólio. Ela vai para a sexta menor, quinta, quarta, terça menor. E aí depois, o próximo acorde vai ser um sol sus treze. Sol sus treze nada mais é do que uma tríade dominante de sol, onde a terça é substituída pela quarta. Então, você não tem terça, você tem esse som. Mais ou menos isso. O que acontece? No sol sus treze, a melodia vai para a segunda. Ou seja, ela não está na terça, justamente porque a terça está omitida desse acorde. Então, você tem sol maior, está na quinta. Aí depois a nota sobe para a sexta menor, junto com uma mudança de acorde. Aí depois ela vai para a segunda, quando está no sol sus treze, que de novo é uma mudança de tonalidade do acorde. E aí depois o acorde volta para ser o mi bemol com baixo em sol e a melodia vai para sol. Né? Enfim, essa é uma análise que agora não interessa exatamente o que é, mas é para te explicar o que você tem que saber, ou o que ajuda você saber na hora de improvisar. Sabendo isso, você não precisa mais se prender a essa digitação. Você pode simplesmente ver uma quinta em outro lugar, aqui. Ou ainda. Certo? Você fazendo isso, você consegue dissociar a melodia de uma digitação. Você consegue internalizar e entender por que ela funciona musicalmente. E aí, se você usar isso no seu solo, vai ficar maravilhoso. Fazendo isso no seu solo, você passa para o ouvinte uma sensação de familiaridade e você também passa uma sensação de domínio musical. Dá para ver que você domina a música que você está tocando porque você está deliberadamente citando o tema dela mesma durante uma situação de improviso. Então você demonstra que você está em controle do que está acontecendo. E é uma coisa muito legal, uma coisa muito chamativa de você fazer num show, por exemplo. Agora, o último exercício maravilhoso que eu vou te passar aqui é, na verdade, um roubo descarado do meu professor Moari Vieira. Fiz uma aula com ele recentemente, estudando essa própria música. E ele me passou essa maneira de conseguir mapear o braço e entender a sonoridade dos acordes. O que acontece? Quando a música tem muitos acordes, geralmente ela não fica em um só tom. Como a gente viu aqui, em quatro compassos, cada compasso é um tom diferente, um modo diferente. Você tem só maior, que é jônio e olídeo. Depois você tem um mi bemol, com baixo em sol, que é um eólio. Depois você tem sol sus 13, que é um mixolídeo. E depois você volta para o eólio, que é um... Você repete, mas assim, não é o mesmo modo do compasso anterior. Então, para você conseguir realmente entender como cada acorde soa, como você consegue, ainda por cima, tirar esse som de cada acorde, uma coisa maravilhosa que você pode fazer é o seguinte. Primeiro você pega... Eu sugiro que você faça isso de novo, com quatro compassos de cada vez. Você pode fazer com a música inteira, se você quiser, se você tiver o domínio sobre ela. Mas o que eu acho que é bacana você fazer é o seguinte. Toca primeiro o acorde em que você está. No caso, vamos começar do começo da música, de novo, dó maior com sétimo. Aí você toca uma melodia dentro desse acorde, dentro desse compasso, que se encaixe na música nesse momento. E aí você tem que resolver essa melodia numa nota que se encaixe no próximo acorde. Porque lembra, a gente está tocando uma música e a gente tem que fazer uma ponte entre cada som, entre cada compasso. Quando você resolver a sua frase numa nota do próximo acorde, aí você tem que montar esse acorde sem soltar aquela nota. Ou seja, vira uma coisa quase chord melody. Vou te mostrar como que funciona. É algo assim. Uma coisa que eu acho que vale ressaltar é o seguinte. faça esse exercício em partes diferentes do braço. Você vai meio que misturar o sistema cagélio para descobrir os acordes junto com o sistema de oitavas, que é o que eu sempre falo que é bom para você conseguir improvisar, para você usar as escadas. E o que isso vai fazer vai destravar a sua cabeça para conseguir mesclar a visualização de acordes e de melodia. Que no final das contas é tudo música. Deveria ser, no mundo ideal, seria tudo a mesma coisa na nossa cabeça. Então isso vai te ajudar muito a ter essa fluidez musical. Sabendo também tocar a harmonia da música de várias maneiras diferentes, de novo, em várias posições diferentes do braço, juntando esse conhecimento com a visualização das escalas por oitavo, você simplesmente encontrando a tônica e partindo da língua para você encontrar a escala inteira, você vai tirar qualquer música de letra. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo te ajude. Eu sei que essas dicas me ajudaram muito. Fiquei muito feliz esses dias. eu fiz uma aula com o Maurício e me lembrei de como é bom a gente ter um professor, às vezes para iluminar o caminho para a gente. Se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like, deixa a sua curtida para eu saber. Se você quer que os outros gostem do vídeo, compartilha ele, põe no Instagram, eu compartilho o seu story também. Se você postar, me marcar, eu compartilho, meu Instagram está aí na tela. E por último, se você quer continuar gostando no futuro, se inscreve aí e ativa o sininho para você receber a notificação dos vídeos quando eles saírem. Beleza? Deixe um comentário se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma objeção, se alguma coisa te incomodou. Beleza? Deixa tudo aí que a gente troca uma ideia. Fica ligado porque como sempre, semana que vem tem mais. Valeu, abraço.